A Bárbara vai continuar sentada, apesar de pedidos, vocês vão ter que lidar com o meu tamanho, mas a minha voz é bem maior do que o nome bem que tá me ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo aí atrás? Sim! Então fechou. Gente, pra quem não me conhece, apesar de eu ter acabado de gritar meu nome, eu sou a Bárbara, eu sou a droide editorial da Aleph. Droide? Droide. Olá! Oi, Bárbara! Oi, Bárbara! Ela não é um ser humano. É isso. Eu tô aqui com o Adriano, que é grão-amirante da Aleph e com o Daniel, que é Space Publisher. E a gente vai fazer um bate-papo intergaláctico, mas primeiro eu queria muito agradecer a presença de todos vocês. A gente que trabalha aqui o dia inteiro fica no escritório fechado pensando em como vão ser esses livros, pra gente é muito gratificante, é uma parte muito importante do trabalho interagir com os leitores. A gente fica muito feliz quando vocês mandam mensagem pra gente, manda e-mail, conversa com a gente nos eventos, porque é isso, sabe? A gente tá fazendo livro pra vocês e junto com vocês. Então eu queria agradecer a todo mundo que veio e tá aqui participando com a gente. Então é isso, a gente tem esses momentos, tenta parabéns pro chefe, é muito legal que vocês estejam participando. Participa da zoeira, participa de tudo. Ainda bem pra só parabéns, porque eu sou o cara que mais sofro bullying mesmo. Tá esperando alguma coisa mais bizarra. A gente tem problemas de hierarquia, gente. Me respeita. Bom, então, primeiro eu, em vez de perguntar pro público, eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham que traz as pessoas de Sábado à Tarde pra Aleph? Se é o amor por ficção científica? Se é o amor por capa do Pedro e Noem? Se é essa abertura que a gente tem com eles? Era a barba do Lameira, mas ele tirou. É, a gente não deixa ele pôr nas redes sociais a foto sem barba antes do evento pra um anúncio espantado. Fala que a gente tava de exclusividade pro evento e um ali no bigode. Bom, acho que vocês são melhores pra responder isso do que a gente, mas a minha impressão é que é um acumulado de várias coisas. Então, a ficção científica faz parte, que é uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que a gente faz com carinho e tudo mais, mas acho que a comunicação, essa abertura de comunicação com os fãs mesmo, a gente, eu, o Dria, a Bárbara, todo mundo aqui estuda um pouco e pensa sobre o fã. E tudo que a gente faz, a Bárbara não falou brincadeira, tem editora que faz livro pensando em prêmio, tem editora que faz livro pensando em reconhecimento próprio do editor, ou entrar em lista, ou vender pra caramba, e a gente faz livro pensando num leitor. Então, cada livro que a gente faz, a gente pensa qual é a capa que o leitor vai gostar desse livro, qual é, ou a maioria dos leitores, né, porque às vezes uma parte não gosta, ou qual é a comunicação pra ele. Então, acho que é, além da ficção científica, essa atenção que a gente dá, não egocêntrica, mas pensando além da gente. E eu acho também que, assim, o que a Aleph vem fazendo ao longo dos anos, né, que, talvez a Dark Side também esteja numa pegada muito parecida, é, além de oferecer pro leitor aquilo que ele quase nunca teve, então, a gente ouve muito de vocês, nossa, finalmente Isaac Asimov, a coleção inteira, finalmente Felipe Kedic no Brasil, finalmente Arthur Ciclar, coisas que estavam completamente ignoradas e negligenciadas por outras editoras, a gente foi lá... E finalmente o livro foi livro. Foi? E finalmente o livro foi livro. Então, não bastasse o livro, tá, é, ser aquele título, aquele autor que tava faltando no mercado, mas também editado e pensado de uma forma que, modéstia parte, poucas editoras fazem, é, tão bem, assim, tão, com tanto cuidado como a Aleph faz. A gente até sofre por isso, porque, é, você pega que três livrarias são responsáveis por 50% do faturamento, e vem de qualquer editora, não só da Aleph, mas tem várias editoras que já fazem o livro pensando em como a livraria aceitaria aquele livro, qual a capa que a livraria vai apostar, qual o preço, qual não sei o quê, e a gente, às vezes, é até penalizado pelas livrarias, né, não tem uma colocação tão boa, não tem uma aposta tão alta das livrarias, porque a gente, às vezes, faz um cuidado diferente, uma capa que a gente sabe que o fã vai gostar, mas o comprador da livraria, às vezes, nem tanto. Então, coisas que vocês só vão ver a Aleph fazendo Quando Eu Morrer, é livro com capa de filme. Sobre capa, cinta, tudo bem, porque a ajuda vem dele, é preciso, agora, aquela capa, não vamos fazer. Dum, mas o doce, não é essa. Eu sei o que vão fazer, porque eu já tô com 40, né, Já tô chegando, né, já tô chegando. Tri, queria aproveitar um pouquinho pra gente conversar sobre ficção científica e contar pra eles como eu conheci a Aleph. Mas não tá. Eu tava fazendo faculdade na Eca, e a gente tava fazendo um evento, convidamos alguns editores pra conversar no evento, o Adriano foi um deles. E eu escutei... Era um evento... Eu vou dizer, esqueci o nome dela de editora. É uma editora que já fechou. Era você um editor... Da... Da Tarja? Da Tarja. Era você um editor da Tarja. Eu não tava na organização. Deve ter sido eu que entrei em contato com você, eu não lembro. Mas eu sei que o Adriano apareceu lá pra falar dos livros da Aleph, e o Adriano falando de ficção científica faz você se interessar e se perguntar, tipo, meu, o que que é esses livros? Porque ele gosta muito. E aí eu queria te perguntar, tipo, como que você começou a gostar de ficção científica e querer publicar? E se você acha que os fãs, os outros fãs, vêm do mesmo caminho que você, se vêm do cinema, se descobrem com a Aleph que ele não descobri. É, a minha história foi muito do meu pai, né? Meu pai era um grande fã de ficção científica. Eu sou pia, pernoí de piada, assim, um leitor, assim, não é? Vocês tão me ouvindo? Precisa dar mais aulas? Sim! E assim, só que ele era um leitor bizarro, né? Ele tinha, sei lá, três livros por semana. O negócio é absurdo. E eu não lia, né? Eu odiava ler. Eu odiava, assim. Até meus 15 anos, ele, nas palestras do meu pai, falava que eu era um semi-analfabeto. Eu via, ele conta uma história que eu cheguei pra ele, tipo, pô, pai, tô preocupado, né, que eu não gosto de ler. Será que vou ficar burro? Ele falou, não, você já é burro. Agora tem salvação. E aí, ele fez aquela estratégia do História Sem Fim, né, que é o... Deixa o livro na cabeça e fala, não pega, não lê nesse livro, não lê esse livro, hein? Que era o Hobbit, né? Não pode ler, ó. Ele deixou lá. Ó, comecei a ler, comecei a pegar o gosto pela leitura, e aí, automaticamente, os livros que meu pai me indicava eram Arthur Ciclark, Isaac Asimosa. Agora, diferentemente do que muita gente, eu não sou um profundo conhecedor de ficção científica, eu gosto. E lá em 2003, 2002, 2003, acho, quando a Aleph tá fazendo uma coisa completamente diferente, a gente, é... Vem uma... o Adilson, né, um consultor que veio aqui, cara, muito malucão, assim, na época que veio... Tem um plano editorial, por que vocês não voltam a publicar ficção científica? A Aleph tinha, nos anos 90, arriscado uma coleção de Star Trek, né, Jornal das Estrelas, mais alguns títulos isolados, mas não teve sucesso comercial necessário. E aí, eu comecei a olhar pro mercado editorial, né, junto com a Adilson, e falei, cara, realmente as editoras não estão publicando ficção científica. Existe uma cacetada de coisas incríveis, assim, muito boas, que eu li, adorei, mas que, é... não sei por que que os caras não estão publicando. A ficção científica não vende, é só pra fã, não tem leitor. E a gente começou a... a querer questionar esse paradigma do mercado, e ela falou, não, eu acho que vende... demorou, mas... Uns 10 anos depois, né, mas a gente começou a relançar os clássicos, né, com uma pegada que é, não vamos falar que é ficção científica. Porque eu pensava, acho que não vende. Então, eu ia lá nos... em reunião com a livraria, né, com os compradores de livraria, e falava, cara, esse livro aqui é muito legal, uma aventura aqui, não sei o que... Por acaso, se passa no espaço. Mas, se vê, mas é isso. Olha, é super legal. Tem, tem, não é isso, não importa. O pessoal, ah, legal, não sei o que... E aí, via, e aí, naquela época, a estratégia era meio que esconder que a gente publicava ficção científica. Olha, mas com o tempo, a ficção científica começou a crescer, o interesse das pessoas, e aí a gente passou... Não sei se foi essa a tua pergunta, não sei se foi uma digressão... Foi uma digressão, era isso. Mas os outros leitores... Ah, é uma das questões que pediram bastante pra gente no evento do Face era pra falar sobre ficção científica e cinema. Vocês acham que os leitores vêm do cinema pros livros de ficção científica? Eu acho que boa parte sim. Mas você pega sim ou não? Sim. Quem acha que é sim? Quem acha que é não? É o sim também. Eu acho que boa parte, se você pegar nosso top 10, são livros relacionados com cinema. É, Jurassic Park, Eu Robô, Laranja Mecânica, Eu Sou a Lenda, Alien, Star Wars, Star Trek, Blade Runner, Realidades Adaptadas, tem na Norte de Report, Vigador do Futuro, são livros que têm essa ligação com o cinema. Mas eu acho que quando eles fazem essa passagem do cinema pro livro, eles abrem uma portinha que não se fecha, eles falam, caramba, isso aqui é muito maior do que eu vi no cinema, isso aqui tem um potencial intelectual e de profundidade que muitas vezes o cinema perde. Então o cinema, você pega o Erobô, você pega o próprio Blade Runner, que é um puta filme, mas você pega o Androides, quem leu Androides? Androides, o som com ovelhas elétricas? É, eu gasto. Na balô, eu gasto. E você pega que ali tem uma profundidade de questionamento status quo, uma profundidade de espiritualidade que o livro, que o filme, claro, tem que deixar de lado, porque é nas boas horas, etc. Então acho que sim, acho que não tanto quanto a fantasia, acho que a fantasia ajudou mais, porque Senhor dos Anéis, Harry Potter, etc., grandes blockbusters, tanto de livro quanto de cinema, ajudaram mais, mas ficção científica dá uma curiosidade, né? Porque o marketing do filme abre as portas, realmente. É, mas o que eu acho que vem acontecendo também, agora tá mudando, mas o que aconteceu, sei lá, nos 70, nos 80, 90 também, com cinema, é que tem um monte de coisa ruim de ficção científica, um filme muito tosco, entendeu? Sim, é muito legal. Com um estereotipo, assim, quer dizer, pra quem é fã, quem já tá no, né, quem tá aberto aí, é ótimo, maravilha, agora. Pra quem não é, olha aquelas coisas, tropas estelares, por exemplo, e fala, né, ó, o que é isso? Mesmo Star Trek, hoje em dia, você mostra um Star Trek clássico, quem ainda não é fã fica, tipo, por que você tá assistindo isso? Se as pessoas estão paradas, falando umas coisas difíceis, por que você tá assistindo isso? Mas ele começou, né, ultimamente, claro, sempre teve filme igual de ficção científica, ou Solaris, 2001, Ah, ele é muito bom. Ah, isso, é. Eu gosto muito. Blade Runner, próprio Blade Runner, mas a grande maioria dos blockbuster eram muito ruins. Acho que agora tem mudado um pouco, então você pega, ainda, como eles dizem, aquele interstellar, né, interstellar, que é, fez sucesso melhorzinho, tá? Não, mas assim, ela tá se ligando no buraco da minha outra, pra eu sentir, pra eu sentir, na verdade, de todo mundo, olha, buraco, tudo bem, vai, pode falar. Eu gosto, eu gosto. Tem uma qualidade melhor, assim, então, sempre que eu tava falando, eu não muito, você perdeu o foco. É, perdeu, perdeu o meu foco. Não pode ser beijos de graça pro chefe, gente. Tá bacana. Não, mas, você mencionou fantasia também, e aí eu queria já jogar as polêmicas, que quem gosta de ver a galera discutir. Vocês gostam mais de fantasia, de ficção sensacional? Sim. Você tá na gripeira, né? É isso, né? Eu tô falando. Eu, o Dria já falou com o Robert, mas eu também, a formação de leitor começou mais na fantasia, e eu gostei muito. Mas hoje, quando a gente tava discutindo, até com nossos colegas do editorial, eu acho que a ficção científica tem o potencial de explorar... Você vai dar o último sobrinho. Explorar questões que a fantasia normalmente não faz. Tem potencial, mas normalmente não faz. A fantasia normalmente segue uma jornada do herói, uma estrutura mais convencional, você pega o próprio Tolkien, exceto os derivados, mas o Senhor dos Anéis e o Hobbit, Harry Potter, mesmo o Jonathan Strange, Em Nome do Vento, ele segue uma estrutura clássica que a fantasia, que a ficção científica, acho que muito por causa da New Wave, que foi inspirada pelos beatniks, etc., conseguiram transgredir isso e explorar questões tão profundas quanto a literatura realista. A fantasia consegue, mas a fantasia comercial tá meio fechada nesse modelo. E eu acho que também tem um elemento da ficção científica que é o... Acho que isso aí pode até acontecer, entendeu? Então, você lê aquele livro, por mais absurdo que seja num futuro distante, é plausível do ponto de vista, pô, você se destaca da imaginação daquilo, olha e fala, até que isso um dia pode acontecer. Já na fantasia, não sei se você tome muito chá de cogumelo nesse tempo, não vai acontecer. Você sabe que aquilo é totalmente, a tua vida da imaginação é maravilhoso, mas não vai acontecer. Acho muito bem. E a ficção científica sempre tem um link com o agora, né? Com a nossa realidade atual. A fantasia também tem. Você pega o George Martin, toda a intriga política, né? Além de ser baseada historicamente na Guerra das Rosas, etc., na Guerra dos 100 anos, tem um link com a realidade. Mas acho que a fantasia é exatamente por ter a ficção científica por ter enveredado por questões mais profundas. Então, discute feminismo, discute alteridade, discute questões tão intrínsecas ao ser humano, de forma tão despreendida a estética clássica e comercial. Então, hoje, talvez, eu acho fantasia uma coisa mais... Vou falar uma coisa tão... Mas acho que fantasia é uma coisa que, para mim, funciona melhor como escapismo. Eu me divirto muito lendo algumas fantasias, mas ficção científica, se eu quero entrar com o coração e me sentir incomodado, que é uma coisa que eu gosto da literatura, ficção científica me dá mais isso. A Ursula Le Guin, não sei quem já viu aquele discurso que ela... Chez quando ela ganhou o prêmio, o National Book Awards, né? E ela fala no discurso, ela vai... E ela chama, né, A ficção... A realidade... Realistas de uma realidade maior. Então, a ficção científica tem isso, de você olhar o... Você está lendo e achar que aquilo transcende o momento histórico, futuro, passado, de uma realidade alternativa. Você está olhando a realidade que a gente está vivendo. Aqui, o livro Mão Esquerda e a Esqueridão, era um classe coisa aí por disso. Tem lá embaixo? A gente está fazendo propaganda e, sei lá, acabou. Leu muito, leu muito. Leu várias vezes. Quando eu não tiver mais nada para ler, ler esse livro de novo. Eu estou achando engraçado que o Dri começou a ler com O Hobbit. O Daniel mencionou que ele leu muita fantasia, que foi importante para a formação de leitor dele. Eu tenho uma meta de enfiar Harry Potter em tudo que eu falo em público. Então, eu vou perguntar quantas pessoas aqui diriam que Harry Potter foi parte importante da sua formação como leitor? Gente, fantasia. Eu já era formado. Eu li muito, gente. Porque todo mundo ama Harry Potter. Quando eu li Harry Potter, eu já gostava muito dele. A minha formação foi com o Senhor dos Anéis. Mas a questão é essa. Muita gente, por exemplo, que está aqui, teve uma formação de leitor muito baseada em fantasia. Será que tem o equivalente na ficção científica? Tem um Harry Potter da ficção científica? Ainda não. Mas as distopias estão caminhando, você discorda? Não, é que eu acho que se tivesse nascido de polícia, se o autor não fosse tão escroto, o Ender's Game seria... O Ender's Game, acho que é o Ender's Game mesmo. O problema não corre. Mas a história é o Harry Potter da ficção científica. Eu acho. Eu concordo plenamente. Eu acho que em história tem, mas em importância, influência, não tem. O jogador número um também é muito bom, né? O jogador número um é um nível parecido, que dá para se envolver com os personagens. Eu acho que não tem as distopias que eu poderia falar. Estão fazendo às vezes disso, mas... Divergente... Elas foram equivocadas de pouco da ficção científica, pouca gente liga a distopia necessariamente à ficção científica, mas elas estão ajudando muito e acho que muito do... A gente tem reimpresso livros antigos, por exemplo, Encontro com o Gama, que é um livro que a gente adora, do Ciclark, que tinha vendido em seis anos, né? Dois mil livros, que é, meu, uma droga, não tinha vendido nada, tinha dado prejuízo. E a gente reimprimiu e acabou dois mil em um ano. Então, eu acho que tem gerado interesse. Acho que parte por distopia, parte por super-heróis, que se você quiser forçar a barra, são ficção científica. Tem sido mais ultimamente, né? Tem sido cada vez mais. Então, acho que tem um interesse maior nessa coisa que a gente até discutiu hoje de manhã, que era uma coisa vintage, é ficção científica, né? E hoje, passou a ser, de novo, uma coisa atual. E é isso que você falou, né? É surpreendente a quantidade de pessoas, vocês mesmos, né? Que muita gente aqui tem metade de verdade. É que agora você também está... É que agora você está exagerado. Nossa, minha vida mudou. Ele está muito triste. Sou uma outra pessoa. Sou uma outra pessoa. Eu estou com menos cabelo, cara. De homem para o Jorginho Espelho, assim. Tipo, faz com Muga, porque eu gosto de fazer um bizarro. É... O que eu estava falando, cara? Há 40 anos. Só porque eles têm metade de verdade. Desculpia. Não, é que é muito doido ver isso. Porque também é uma coisa que pouca... Pouca gente do mercado editorial, no geral, não estou nem falando de ficção científica, é achar que clássico é uma coisa para a vilharada. Clássico é uma coisa para os veteranos. Clássico é para... Não, cara. Isso clássico é chato. Clássico é chato. Porque o que eles te ensinaram na escola. Exatamente. Isso é uma visão científica, cara. Laranja Mecânica é de 62. Dois? 62, 61, nem lembro. 62, o Androide faz uma coisa... Então, assim, são livros da década de 60, 70, 50, vários doas em nove, e que estão sendo hoje muito lidos com pessoas de 17, 18 anos. Então, é um fenômeno que eu não sei se isso está sendo... Não sei mesmo, se isso em outras áreas que não, a ficção científica, isso se reproduz também. Mas o que eu adoro pensar é que todos esses clássicos hoje da ficção científica que hoje dialogam com as pessoas ainda de forma representativa eram considerados sub-literaturas, né? Isso é muito legal, né? Porque a galera da alta literatura... Estou aqui na frente. Eu não me importo com o leitor. E aí essa galera não, né? E aí você pega o as imóveis, o Clark, o Dick, etc. Continuam relevantes, enquanto essa galera de nariz pirado está esquecida durante muito tempo. Mas eles não queriam ser lembrados, né? É, então... Não, não, eu quero isso que vem de pras marcas. Gente, queria... Só pra quem é importante. Queria. Como não consegue fingir que não quer. Mas é isso. Adoraria, você acha? Adoraria arrebentar de vender. Você acha que não? Só que eles não fazem, porque eles consideram muito evoluída a literatura e usam isso como escudo. E falam, não, se eu escrevo pra mim, pra minha expressão artística, ok, tá bom. O que é válido também no todo, eu não acho que isso é errado. Mas eu acho que metade é mentira. Mas eles esquecem que boa parte das referências deles, né, do Stoyevsky, o próprio Dick, etc, eles escreviam, em três meses, pagar o aluguel, pagar o dinheiro dos jovens que eles estavam. O Laranjo Mecânica, não sei quem sabe a história, o Laranjo Mecânica, o Burge descobriu que ele ia morrer, o médico falou que ele ia morrer, tinha um tumor, só que não, tinha um tumor cerebral, ele falou, cara, vou escrever o maior número possível de livros pra pagar, pra deixar de herança, de gerir os autorados pra minha esposa, porque eu vou morrer, o cara me deu, sei lá, há dez meses, não lembro, um ano de vida, e o cara começou a papar, a escrever pra cacete, e um deles foi o Laranjo Mecânica, o cara pegou do nada, uma gangue de linguajados russos, das jovens russos, como a gente chama, os Rocks e os Mods, não, não, mas ele se inspirou naquela dupla dos anos 60, lá, os Rocks e os Mods, quem sabe? e aí ele trouxe os Drugs, inventou uma gangue de adolescentes, misturando um pouco, é, de isso com linguajado, assim, super chutado, e virou um grande clássico, já era um clássico da literatura, e aí depois, com filme, tanto que, bom, quem compra ele, são 50 anos no Laranjo Mecânica, escuta o Flamestado, muito mais destacada, entrevista com o Donnie Murphy, que não gostou do filme, mas também não é que não gostou tanto, então, é, o fim do livro não tá no filme, né, pra quem não leu, só fica a dica. E não é muito bom, né? O quê? O fim do livro. Eu gosto. Eu não gosto. Eu gosto, eu gosto. Depois a gente desfaz com spoilers, quem quiser. Depois vocês estão com spoilers. É, no momento é, uma conversinha sem spoilers. Gente, a gente tá falando muito de clássico, mas recentemente a Alec começou a contratar algumas obras contemporâneas, também, que é um público, é um tipo de obra que o público no Brasil ainda tá se formando, ainda tá crescendo. E aí, nesse assunto, eu queria trazer pra vocês umas polêmicas que vocês não vão gostar que eu pergunto, mas eu vou perguntar. Eu gosto. Eu gosto de perguntar. Aleph, quando é que vocês vão publicar livros escritos por mulheres? Nunca. Nunca. Tenho. Jamais. Isso fica coisa de homem, gente. Porra. Brincadeira. A barba, não é? Tô aqui de enfeite. Tinha que ter uma mocinha bonita, sabe? Aquele discurso. Não quero mais ver homem bagudo, põe a barba. Enfim. Tem barba no nome. Isso é uma coisa que a gente já se... Não é nem que você desculpou, mas já se... Não sei nem a palavra, mas já assumiu que a gente tá errado em público por ter um... Quando a gente foi fazer ebook, a gente tomou um susto, né? Lembra? A gente... Acho que... Não sei se você tava ainda, mas a gente transformou 40 ebooks em... 40 livros em books e a gente tinha uma de outra mulher. A gente falou, caralho, tá errado isso, né? Só tinha a Úrsula. E aí, a gente começou a pensar muito. Acho que... Não foi uma coisa, claro, pensar... Nossa! Só vou publicar livros de homem que a senhora está muito brava. Foi uma coisa de status que aí acho que é a grande questão de discussão de gênero, né? Por que só os homens tinham esse destaque suficiente pra valerem comercialmente naquele momento para serem publicados? Felizmente, pra nós, isso tá mudando, porque é uma angústia nossa também. Então, a gente tem outras autoras contratadas pra publicar, né? Alec, mais devido a... Mas a gente ainda sabe que falta mais, só que a gente se ferrou, porque a gente contratou um monte de livro correndo. O que que aconteceu? A gente... A gente começou só porque a ficção científica ninguém ligava. Ah, ninguém... Ficção científica não veio, a ficção científica não veio. Entendeu? Um, dois... Aí, de repente, olha... O livro de... O Daniel Kies, como se chama? Flores para áudio. Flores para áudio. É... O livro de 58, nunca, que ninguém foi atrás, aí eu tava lá, mantendo a gente em banho-maria, oi, tudo bem? A gente tá... Não sei, três meses depois, oi, lembra da gente? A gente continua saindo a água. E aí, de repente, a objetiva faz uma proposta, aí a intrínseca contratou para te galope, não sei o que, a gente falou, caralho, errou. A gente, meu, a gente tava tão tranquilo, né, ninguém que tinha interesse, agora todo mundo tem interesse em ficção científica. Então a gente saiu correndo e contratou vários livros que eram muito pedidos pelos fãs e que a gente sabia que tinham uma demanda. Então, meu, Solaris, Red Mars, que eu ia falar? Red Mars! Red Mars, e vários outros, que eles estavam aí com a Red Robbins. A gente contratou muito, a gente tem livro agora contratado até o final de 2018, e agora é para contratar as mulheres que a gente percebeu. a gente tá com a gente da mulher, sabe, mas não tem dinheiro, não tem problema que eu estou contratando. Mas a gente está... É uma... Não é nem uma desculpa rúbica, mas é uma... Se vocês pegarem a lista, porque Hugo e o Nébola são os dois prêmios mais famosos de ficção científica, um mais da crítica, outro do público. Se você pegar a lista dos vencedores da dobradinha, Hugo e Nébola, quase a maioria é mulher. Então a Úrsula tem dois livros, a Connie Willis tem os dois, três livros, né, tem a própria... a própria Anne Leck também, é... A gente entrou... A Alphagora contratou vários livros legais, né, que tá toda a Connie Willis, não contratou? O Duns dele... Eu não sei se vocês anunciaram. Talvez... Viu na Alphagora, né? Talvez vocês tenham contratado. Eu me meteria nessa. Mas o que acontece com outras edições que conseguem fazer isso? Eles têm uma máquina por trás de bestsellers, de selos parecidos, então, a Alphagora, por exemplo, tem a Suma, tem, né, com a Rezarama, tem a Companhia por trás, etc. Então eles conseguem apostar em livros sem o necessário retorno comercial rápido, que é o que a gente precisa muitas vezes. Então, a gente já faz algumas coisas que não dão um retorno com o Gibson, com o Dick, com o Clark, que não vêm nisso sem de pagar o nosso investimento, mas, a gente vai melhorar nisso, né? Dá, né, Dri? Vai! Vamos aproveitar e perturbar mais o Dri? Editora Alphagora, quando vocês vão publicar autores nacionais? E quando vocês me chamarem? Cadê o Viejo? Tá aí, né? Viejo! Vamos avisa pro Viejo, tava fora, galera, vai embora. Viejo tá aí, vai ser o nosso primeiro autor nacional, não necessariamente ficção científica, mas de fantasia, a gente contratou 15 livros, 15? 14? Muitos livros dele, 7, 7 não tem? Re-editando os livros dele, né? Tipo, há vários livros. Então, todos os livros que estão fora de catálogo, vão sair pela Ágil. Algum dia. Não sei agora, 7 sai agora. Não, 7 sai agora em agosto, mas os outros 15, vamos ver. E ele tá recebendo novos também, quem sabe quem não sentisse isso, né? Só da isso, a gente tem uns projetos que ainda não estão com o contrato assinado que talvez apareçam aqui. É, mas o que acontece é o seguinte, só pra quantificar as coisas que eu não sei entender que a vida de editor não é fácil. Assim, a gente tem uma capacidade de estourando, isso assim, falando de um Brasil ok, não tô falando desse Brasil, um Brasil melhorzinho, uma capacidade de colocar 3, 4 títulos mensais nas livrarias. Se você olhar a gama da coisa que pedem pra gente, autores nacionais, de outros, não sei o quê, não é quase, sei lá, 200 livros que algum dia vai acontecer, mas é que demora mesmo. A gente tem essa capacidade de lançar tantos livros por meio, assim. E tem toda uma estrutura que a editora precisa dar toda uma atenção quando você tá lidando com o autor. Muito legal. E é um exemplo clássico, esse é o Guerra do Velho, né, não sei quem daqui comprou o Guerra do Velho, não que leu. O resto tem que comprar. Ele, mas não comprou. O mundo se dividiu, o mundo se dividiu, quem leu, quem tem que ler. O Guerra do Velho é um exemplo dele, que a gente migrando um pouco, já saindo dos clássicos, de ficção científica, até de livros relacionados diretamente com cinema e cultura pop, é o lançamento de um autor que é novo, relativamente novo, livro de 2005, 2005, bombando lá fora, pouquíssimo conhecido no Brasil, quase ninguém, a não ser o fã de ficção científica, sabia quem era John Scal, e lançamos o Guerra do Velho, só que com uma baita atenção de promoção. Então, quem conhece o Abdução, nos programas, fizeram um Abdução específico, fizeram um cápsio específico, anunciamos no Jovem Nerd, anunciamos no Omelete, Jovem Nerd teve? Teve? Então, para poder fazer o livro acontecer. Então, todo esse esforço, tanto de equipe, quanto de grana, também limita um pouco a gente lançar seis, sete livros por mês e dar conta de tudo que a gente gostaria. A gente é autor nacional, tem um... Quem escreve aí? Você está levantando? Não pode, levanta o cara, você escreve. Eu tenho impressão, posso estar errado, vocês podem comentar, mas que a maturidade comercial de fantasia no Brasil chegou muito antes por leitores, principalmente formados por Sérgio Danense e Harry Potter. Então, acho que teve essa... De não escrever isso que a gente está falando para si próprio, ou só para o fandom de ficção científica, que são 500 pessoas ali que se autossustentam, acho que essa galera que pensa além disso, chegou antes em fantasia, então, o próprio Felipe Castilho, Rafael Dracon, Carolina Munhoz, Vianco, Spore, etc. Chegaram nisso, e talvez agora a ficção científica, até pelo trabalho da Aleph de resgate desses clássicos, esses leitores estejam se formando com a ficção científica para começar a escrever para um público maior. Estou viajando? Não? Não. Muito bom. No comment. Faz sentido. Muito bom. Vocês querem aproveitar e contar para o pessoal eu gosto muito, que nem eu falei para eles no começo, de trazer eles um pouquinho para a nossa realidade. Contar para eles como é o processo de edição do livro e como a gente escolhe quem a gente vai publicar. Super fácil, gente. Eu mando eles fazem. Eu sento lá na minha mesa e falo para o Daniel o que a gente vai publicar. Ele me abriu. Faz ali em três meses. Bom, é... Mentira, a gente fica brigando sobre qual capa é mais bonita. A gente briga muito. Antes de chegar na capa, muita... muita gente pergunta se a gente faz pesquisa, etc. Não, não tem pesquisa nenhuma. É... É o freestyle, o filme. É o freestyle total. A gente tem um feeling do que interessa ao leitor. Tem conhecimento, né? Tem um conhecimento de mercado. E, por exemplo, Eu Sou a Lenda. Era um livro que estava no novo século, meio esquecido, meio deixado de lado e chegou, talvez, um distanciamento do filme razoável para se lançar e interessar... As pessoas não necessariamente linkar com o filme do Smith em primeira instância. Eu roubou. Eu roubou Jurassic Park. Então, todos esses livros. O Forrest. A gente contatou o Forrest Gump, por exemplo, que a gente vai anunciar. Ele é o livro que inspirou o filme. Eu estou dando a palavra. Não, o Forrest foi o Forrest Gump. O Forrest Gump já é oficial. E é o livro que inspirou o filme. Esse ano, faz 30 anos, que saiu o livro do Winston Brun que inspirou o filme do Zemex. Zemex, isso. Eu sempre acho que é o Spilber, mas é o Zemex. Qualquer filme, eu só ganho aqui. E a mesma coisa. Esse livro, meu, a gente sabia desse livro faz anos, né? Mas talvez não tivesse chego o momento de o mercado aceitar isso. Então, 30 anos. Um distanciamento ok. Talvez os leitores se interessem. Então, é muito mais de feeling. E muita coisa de indicação, né? O Steelheart, por exemplo. A gente fala só Steelheart, de Brandon Sanderson, que é um livro contemporâneo que são pessoas normais combatendo supervilões. É um livro que eu lembro de ter visto quando eu estava na Leia. A Novo Conceito contratou. E os leitores avisaram a gente, ó, falei com a Novo Conceito e parece que eles perderam o direito. Falei, caramba, sério? Falei um like, dois likes, quinze likes. Eu falei, será que eles perderam os direitos mesmo, cara? Aí eu falei, oi, tudo bem, lembra de mim? Eu estava na Leia. O Novo Conceito perdeu mesmo os direitos. Aí os caras, nossa, parece que sim. Aí a gente consegue contratar. Então, é... É muito sentir o momento do mercado e de interesse. Eu lembro que eu cheguei a contratar dois livros por causa da comunidade do Orkut. Aleph, como é que é? Que livro que a Aleph tem que publicar? Aí o pessoal começava a escrever, assim. E tinha dois livros lá, que eram o Ano Drácula e o Máquina Diferencial. Que eu falei, vamos lá, o pessoal está pedindo e a gente publicou. Então, assim, as formas de decidir o que vai publicar, às vezes um agente literário, quando a gente chega com a cara, esse tipo aqui é espetacular, não vende para a gente ideia e a gente contrata. Então, as... como dizer, a metodologia de contratação de um livro é absolutamente inexistente. Não tem. Não existe, né? Vem de várias fontes e a gente decide e vai. E muitas vezes erra, mas a maioria está certa. Indo para a produção, eu vou perguntar para você, como a Bárbara que produz esses livros lindos que vocês veem aqui, como que é a fase da produção? Eu queria antes falar que isso que o Adriano falou de metodologia, tentaram enfiar uma disciplina quando eu estava na faculdade de editoração, que é o que eu fiz, que era a disciplina de seleção de originais. Ótimo. Ninguém ensinava nada. Ninguém no curso. Gente, a maior mentira que já lançaram é o grande horário do curso. Seleção de originais. Como é que você ensina as pessoas? Você não sabe onde elas vão trabalhar? Você não sabe em que momento do mercado elas vão trabalhar? Eu não queria falar mal, eu não vou falar mal, mas tem dois colegas nossos que dão um curso de como selecionar best-sellers para lançar. Pô, cara, como? Tipo, como você vai ensinar isso? Cara, eu pago 100 mil dólares. Não sei, cara. Tudo existe. Bom, para começar, o best-seller tem que passar na sua frente, né? Tem que esperar. Tem coisas que precisar. Como histórias, por exemplo, que a Companhia das Letras não cansa de contar que passou por três editores lá, o Harry Potter fica falando isso aí não vai vender. É contente. E eu acho que o parecer da Lajolo, não é? É isso. Especialista em contato no barco. E aí, não, isso aqui é muito, muito, muito bobinho. Não vai vender. O Jorge, da Intrínseca, falou que pediu um parecer do Guerra dos Tronos e o cara falou que era chato. Que tipo de coisa? Ele contratou, ele foi ler, falou, chato caralho. Você tá maluco? O cara que você vai falar que era legal? Que era uma duas páginas, né? Eu trabalho numa editora que recusou o John Green, tá? É, é, é. Porque é normal, tá? Ninguém é duro, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu sei que você sempre fala. O John Green é publicado pela Matins Fontes, que eu não... Mas na hora a gente dá uma lastra, eu entendo. Eu sempre falo que eu queria achar quem descobriu que Cricusto ia vender. Eu queria muito achar esse editor. Não sei o que eu pedi. Não, não, não. É um gênio. É um gênio, cara. Ah, mas lá fora... Cricusto falou, nossa, acho que isso aqui não só tem um público, como vai gerar muito público pra outras obras eu acho que tem um pouco de profissional a autorealizar, tá entendendo? Então, assim, existe uma... Na verdade, principalmente lá fora, né, os editores eu acho que existe um pouco de ok. Eu acho que vai dar certo, mas por achar que vai dar certo, cara, eu vou investir tanta grana pra dar certo que aí dá certo. Vai dar certo, claro. Então, claro que pode não dar. A grande maioria não dá. Tá só pra... Assim, você pegar editores aqui no Brasil, pegar o quanto ele investiu de marketing numa aposta, o quanto ele imprimiu e o quanto essa aposta deu certo, você pode ter certeza que a maioria dá errado. Ah, a gente começou lá. Algumas dão certo, mas muita coisa se investe um monte de grana. A gente é muito próximo do pessoal da Cessante e da Intrínseca e mesmo o Silo e o Perdido em Marte que são livros incríveis que a gente adora. Se vocês puderem ler são muito divertidos. Não deram certo... Depois de ler todos da Árabe. Não deram certo comparado ao investimento que eles fizeram, mas dariam muito certo em número comparado ao que a gente lê nos nossos livros. Então foi uma expectativa que você revelava. Pouco deles, né? Fala da tradução da... Vou falar, vou falar. Então eu falei pra vocês... Oi? O Crepúsculo era um livro. O editor pediu pra ela dividir em vários. Era um livro? É. Isso explica tanto coisa. É... Isso explica muitas coisas, cara. Obrigada por essa informação. Ela achou que ia ganhar 10 mil dólares, voltou pro caso e tudo. Maravilhoso. antes de vir pro Brasil a gente tinha um público famo de fora. Sim, a gente ficou lá fora. O leilão... O leilão... O leilão... O leilão... O leilão de cinza, nada a ver. foi um leilão já... com a bola cantada. mas o Jorge foi o primeiro... O Brasil foi o primeiro país que pagou uma bolada, né? O Jorge da Intrins, que é o editor da Intrins, que é o cara mesmo. O cara sabe quem é a gente. Eu vou aprender. Aprende lá, né? Eu vou aprender. Então, gente, eu falei aqui brincando que eu só sento no meu computador e falo o Daniel que a gente vai publicar, mas é mentira. Porque na área a gente tem uma equipe pequena que conversa bastante entre a gente. Então, todo o processo é muito colaborativo. A gente discute junto o que a gente está esperando para a capa daquele livro, qual que é o público que a gente quer atingir. E aí, na hora de escolher os colaboradores também, tem esse cuidado. Que além do tradutor, tem gente que não sabe, mas tem mais três ou quatro profissionais para quem manda o livro para a pessoa ler, dar uma corrigida, checar com o original, olhar o português, olhar a coerência, olhar várias outras coisas que o texto está gostoso de ler, que são os revisores e os preparadores. Toda essa galera, a gente pensa direitinho para quem que a gente vai mandar. Às vezes tem um tradutor que é fã de Star Wars, que já manja, do universo de Star Wars. E aí a gente vai fazendo essa seleção. Eu tenho uns revisores, eu tenho combinações de revisores que combinam, que trabalham bem. Se eu botar esse aqui na primeira prova, esse aqui na segunda prova, funciona muito bem. Então, a gente vai conversando dentro da editora e fazendo, escolhendo junto como o livro vai ser produzido. Conversa bastante com o pessoal do marketing. Às vezes briga com o Lucas porque a gente quer divulgar umas coisas e ele não deixa. Agora é isso, e um exemplo aqui, acho que nenhum de vocês estava na editora, um exemplo de uma criação colaborativa muito icônica foi da edição do 2001. Então, quem viu aqui, você tira da caixinha o pimido monolímpico, a capa preta, e o processo para chegar naquilo, todo mundo acha que foi uma ideia assim, tive o caramba, até chegar lá, foi assim, desde a gráfica, foi o Pedro de Noves, não sei se ele está aqui, o designer de Pedro de Noves, ele estava aí. Me ligou, era onze e meia da noite, ele me mandou uma mensagem, ele me falou, posso te ligar? Eu falei, sei lá, não sei o problema, pode. Cadê uma puta ideia, falei, fala, o que foi? Meu, eu, vamos fazer assim, pega a capa do 2001, faz ela preta, com a letra, escrito 2001, mas bem clean, assim, e pinta a borda de preto para meio imitar o monolito. Falei, do cacete, legal, não sei o que, vale, vale, vamos embora. Aí a gente começou a pensar, mas cara, ainda não é um monolito, né? Então aí começou a criar, daí o Marcos, que trabalha na editora, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o livro todo preto, e uma sobrecapa, imitando, aí vamos, pode ser, aí chegou bem, a mina da gráfica, assistente da produção da gráfica, a gente está aqui olhando, e aí eu falo assim, precisa de pôr em um box, uma caixinha? Aí você tira o livro inteiro preto, foi, pô, genial. Muito colaborante, já me fui. Então assim, para mostrar que é um processo, da ideia, o Pedro é genial mesmo, baita designer, umas ideias muito boas, mas da ideia dele, até chegar no produto final, passou, cara, todo mundo, entendeu? Até perdi sono, fica de mãozinha mesmo, e pirando água. E aí é isso, o editor, ele coordena todos os profissionais, que vão passar, por aquele livro, desde designer, de ilustrador, de revisores, todas essas pessoas, para quem não sabe, para fazer, para trabalhar como editor, você pode, ou cursar editoração, como eu fiz, ou cursar outros cursos de humanas, e de repente, cair no mercado, que é uma fórmula muito usada também, é tipo, eu manjo disso aqui, vamos indo, e porra. Eu sou nem oceanografia, sou eu de uma brincadeira. Eu até me assustei, eu mencionei que a gente briga muito, por causa de capa, eu queria brigar por causa de capa, na frente dos leitores, a gente pode. Eu queria saber, qual capa vocês gostam mais. Eu? É, começa com você, vai lá. Cara, é difícil dizer, porque capa é que nem, né, eu vou brincar, eu ia falar, brincadeira machista, esquece. O capa é assim, a gente fica olhando todo dia a capa lá, começa a cansar um pouco, então às vezes você não acha tão genial, como você achou naquele momento. Mas se eu estou lembrando o meu deslumbramento, acho que há duas capas que eu acho, uma que eu acho linda, em termos de simplicidade e genialidade, assim, beleza estética com a capa da máquina diferencial, a nova edição do máquina diferencial, que putz, cara, é um... Tudo bom, Gui? Olha, ele é um designer, ele é um dos nossos capistas, né? Todo mundo vai pro designer. Barbudo lá, pequenininho, barbudo, pequenininho. Eu acho, eu acho máquina diferencial, acho uma capa maravilhosa, e o mais doido é que chegou assim, certo de alteração. Ele mandou, tipo, é isso. Planeta foi assim também? Planeta dos Macapos. Eu devia ainda pedir uma segunda versão, só pra, de raivinha. Só de raiva, fazer valer o dinheiro do designer. E eu acho que a capa talvez mais eficiente da Ali, em tudo, beleza estética, agrado ao fã, chama atenção daquele que não é fã, conversa, assim, a capa perfeita do ponto de vista comercial, acho que é o Eu Rubô, do Asimov, que é uma capa muito linda do ponto de vista de design, mas também, oi? Barata. Não é, não foi muito cara de fazer, o cara que não é fã de fixa ou se identifica, se atrai por essa capa, o cara que é fã de fixa ou se identifica, e não tá nem aí pro design, fica louco porque tem um robôzinho legal na capa, então, ela une muito bem, é muito difícil achar esse ponto de beleza estética, comercialidade, e eu acho que é o Go Go, tanto que assim, o Eu Rubô, não é só pela capa, mas ele vende três a quatro vezes mais do que vendia a edição da Edi Ouro, Globo Edi Ouro, do que vendia a edição da Edi Ouro, que tava recentemente no mercado, então, o meu romance, vai? Ah, eu vou contar um, o Dani não quis fazer aquela capa do meu romance, o Adriano não queria, o Adriano não queria de nenhum jeito, ele viu a capa e falou, não tem nada a ver, todo mundo é editor do Adriano, tá lindo, Adriano, não importa que não tenha nada a ver, olha isso, o Adriano não queria dialogar com o conteúdo, o Pedro queria me matar, o designer, eu traí de algumas formas geniais, ele, meu, o Gibson postou esses dias, o Pedro, essa capa, então você tá lá embaixo, eu adoro as capas de Star Wars, eu tenho um xodózinho com as capas de Star Wars, e as vezes elas são muito difíceis de aprovar com a Disney, toda vez que a Disney me manda uma mensagem falando, não entendi por que você não quer a capa original, eu levanto e vou tomar um leite, eu não vou discutir agora, eu vou tomar um leitinho, porque a gente tem muito carinho com as capas de Star Wars, eu e o Daniel, a gente passa metade da semana mandando ilustrador gringo um pro outro, e tipo, meu, olha esse cara que eu achei, olha esse cara que fez a capa de não sei o que, e eu recusando que é muito caro, nós precisamos ver a gente negociando o preço de capa com os ilustradores, quanto é, 7 mil dólares, a gente tem um, eu tenho esse origami, e vai indo, vai indo, e vai indo, qual que é a sua, pelo Star Wars? de Star, então, eu gosto muito das de Star Wars, e nas de Star Wars eu gosto de duas, que é a do herdeiro do Jedi, mas só porque é meu xodózinho, a Barbara, ela trabalhou tarde nessa capa, e a do Novo Amanhecer, eu gosto muito das cores dela, eu acho muito bonita, e tem negócio de tipo, música, se eu for perguntar para o músico, qual a música preferida dele, normalmente vai ser a que ele está fazendo, tem várias capas que vocês não viram ainda, que, meu, estão demais, a gente vai relançar o Neuro Amanhecer, a edição normalzinha, paperback, com uma ilustração nova, do José González, que é um cara espanhol, acho que, não ia ser do Facebook, essa semana não saiu, vai sair segunda ou terça, mas, meu, para mim ela está incrível, a do Força Awakens, que a Disney recusou, mas a gente vai brigar, tá lindo, vários lentes, vários lentes, para o recalmar, gente, elas falaram que não pode ter uma cena do Caio, brigando com a Rey, porque ninguém sabe, que o Caio e a Rey batalham, gente, desculpa, mas pode, desculpa, 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 aí, eis que, a bairro, esses dias, uma capa, uma capa juvenil, gringa da Disney, juvenil, publicado lá, que tem essa cena, aí, a gente vai tentar argumentar, acho que a do Neurozinho, 30, que vai ser essa semana, fiquem atentos aí, Neurozinho, 100, Neuromancer, nem de Neurozinho, 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 tem uma capa que eu cheguei no Níbal, foi a primeira do Rama, e teve uma ronda, essa, e não sei porquê. Tem várias do Rama, mas você fala da azul ou da marrom? Tem uma azul ou da marrom? Tem uma azul ou da marrom? Ah, eu não sei, tem um monte de gente criticou, eu falei, é, a gente vai com um dano, bom, vamos abrir, mas essa é de dinheir, comercialidade, gente, vamos abrir, eu não entendi, é que é um negócio genial pra quem já leu o livro, 20 livros prontos, então assim, prontos pra rodar, galera, vocês vão ficar bravos se a gente lançar e-books de alguns livros e não de um livro físico? Sim! Vão ficar bravos? Vão ficar bravos ou não vão ficar bravos? Vão ficar bravos, quem vai ficar bravo se a gente lançar o livro? Não, ele fez a pergunta errada, ele fez a pergunta errada, a gente vai lançar o livro antes do e-book, se a gente lançar antes do e-book e depois imprimir o livro? É tipo, muito depois, a gente vai imprimir o livro pronto, que a gente não tem dinheiro pra imprimir. Por que tá pronto? Posso lançar o e-book, meu, semana que vem, mas a gente não tem dinheiro pra imprimir. Mas depois a gente vai imprimir, porque tá bonita, vai imprimir, acho que eles continuam bravos. Acho que eles continuam bravos. Só pra avisar o e-book, ele ficou bravo. Melhor vencer aí. A Ana Matos disse, e-book? Não! Eu não vou falar menina, que sempre pede e-book. A menina do e-book não tá hoje. A menina do e-book não tá hoje. A menina do e-book chegou. A menina do e-book não tá hoje. A menina do e-book não tá hoje. Esse é o melhor e-book. Ela chegou lá e falou o melhor e-book que nada. Mais perguntas, gente. direction. Por falta de uma, vou fazer duas. A primeira, no manual da Enterprise que eu tenho, da época que a Aleph tinha três dígitos no número do telefone, tinham vários livros que eram publicados, tipo o Encontro em Farpoint, etc. E eu queria saber se não há muito de Star Wars, Star Wars, Star Wars, mas e os fãs de Star Trek? Aeee, Aeeeeeee, Aeeeeeeee! Vai Adriano, a gente vai lançar ano que vem, a gente tem contratado três livros. Um a gente já lançou que é o Portal do Tempo e o... Eu quero falar do Portal do Tempo. Fui de estar aqui no canal! Fui de estar aqui no canal! Fui de estar aqui no canal! De que a ter um abraço para o Star Wars... Mas ano que vem saem mais dois, e assim, comprem bastante pra gente lançar mais. No Star Wars, 24 vezes mais. A gente fala nos grupos que discutem e tudo mais. O grande como mensurar se a gente vai continuar lançando uma série é Vayner. Então, Star Trek vendendo bem, a gente vai lançar sem parar. E vendendo bem não significa ser best set. Significa se pagar. Se pagar é de cena, não dá um troquinho. Mas eu acho que vai acontecer, tá? Ah, agora é a minha amiga minha. Segunda do Proto. Seguinte, vocês falaram sobre fantasia. Seguinte é outra. Que Harry Potter, sim e tal. O que é fácil de ver. Isso contribuiu bastante pra o amadurecimento com os leitores do pessoal. Não discordo, viu Potterheads? Não discordo. Agora, eu queria perguntar, falaram que na ficção científica não tem. Mas e o Douglas Adams, onde fica? O Douglas Adams, a gente acabou de lançar a biografia, que é incrível, com trechos inéditos do Guia e tudo mais. O Douglas Adams estrapola em muita ficção científica. Ele é um grande exemplo de formação. Só que eu tenho dúvidas do quanto ele puxa o leitor pro gênero. Ou se o ato de... eu adoro, porque eu sou muito fã de Douglas Adams, de todos os livros. Não só do Guia, do Terry Gently e tudo mais. Mas o quanto do Guia no Mochileiro reverte em leitores de ficção científica, eu acho que não equipara o tanto de leitores de Harry Potter que converteu em... Mas isso acontece também com jogos vorazes, se não fosse jogos vorazes. O próprio Laranja Mecânica, que é um clássico da ficção científica, ele não converte o leitor. Ele vende muito porque tem muito leitor que não tá nem aí pra ficção científica, mas gosta do elemento cultura pop. Agora, converte e leitora? Eu acho que não. Ninguém que lê... Ah, agora eu gostei de ficção científica. O Mochileiro diz que é o Guilherme. Converte, sim. Os Guilherme convertem. Exatamente. Os Guilherme convertem. Tem outros que convertem. A gente já lançava em todas as histórias. Eu acho que assim, o grande clássico é... Eu tenho uma experiência pessoal de venda, lá no Comecim, lá em 2005, 2006, lá nas feiras da USP, né? A gente vende o livro também a 50% de desconto. Você vê muita gente que nunca conhecia, nem sabeu o que era ficção científica. Eu indiquei meia dúzia de livros, leu o Fim da Infância, leu a mão esquerda, leu... E aí, esses livros converteram. Eu acho que o clássico converte também. O problema é conseguir fazer... No Guerra do Velho você pode converter. É importante dizer que a gente não falou só em converter pro gênero, mas em formar leitor como um todo. Tipo, você mencionou o Júlio Verne, mas acho que é difícil um jovem que não lê, começar a ler com Júlio Verne. É mais difícil do que começar a ler com Harry Potter. É, eu sou um professor de teatro no tempo. Posso passar com os valores? Numa pressão eu tinha escutado um comentário que faria a Fundação Carvadura. Fotografão. Ai, não é possível! Vai rolar, vai acontecer. Vai acontecer. Não tem a mãe. O principal que segurou esse foi a compra das ilustrações, que são lindas, do Alexander Wells. Mas elas custam muitos milhares de dólares. Libras! 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 Agora tá... Vamos esperar cair mais! Vamos esperar cair mais! Sai do... Só um comentário, que aí é uma visão nossa também, do que significa o futuro do livro, que é exatamente o que você falou. Essa não é longe, foi? Não, não, mas é rapidinho. Que é justamente isso. Acho que o Brasil, ele ultrapassou, não chegou a pegar o mercado de pocketbooks, né? Muito pouco. Então hoje, o ebook, ele substitui, se você quer apenas ler o texto e ler de forma barata, cara, o Kindle da vida funciona assim maravilhosamente bem. Agora, se você tem um fetiche, um amor pelo livro, pelo objeto do livro, aí você precisa daquela edição bem cuidada. E aí que a gente, o que você tá falando, mostra que o que a gente pensa funciona. Porque é isso, eu passo a comprar o livro porque a edição é tão bonita, ela é tão bem cuidada, que eu quero ter aquilo na minha estante, não é só uma capa qualquer de capa de filme. Vamos falar, desgraças a Ada, que umas boas prateleiras lá em casa já quebraram. Ele adora as pessoas prateleiras querem. Agora o pessoal tá cheirado ali. Comentário sobre o Guido Mochileiro. Eu acho que o Paranelo Real não seria com o Harry Potter, é mais com o Skull. Perfeito. Isso. Eu acho que o Skull não traz de fantasia. Não traz, mas é livre. Eu amo o Skull eu não leio fantasia. Legal. Eu amo Guido Mochileiro e leio... Telefixão Científica aí. Posso complementar o seu? Pode. É que eu acho que o cinismo, ele sai do estilo desse. Terry Preston e o Douglas Adams, ele... Ele fica acima do estilo desse porque é engraçado. Minha pergunta... Sai do The Peripheral, vocês... Sai, sai. Sai, sai. Tá contradusindo. Tá traduzindo. Tá traduzindo, é. Quando? Terminou. Não vou me arriscar da cronograma nenhuma agora. Mas o Gibson é um exemplo de livros que dão prejuízo pra gente. É, o Gibson dá prejuízo. O único livro do Gibson que vende bem é o Neuromancer e o resto é... E o próprio Philip Kiddick, né? É... Dois ou três livros vendem bem, o resto não vende. Infelizmente. Não vou falar quais são, tem que influenciar. Agora... Ele é aqui, ó. É uma pergunta de um conglomerado de pessoas que visitam o site. Como a nossa amiga lá atrás falou, a capa dos livros de vocês realmente trouxe isso. Vamos comprar o livro. Eu preciso do Fisca e não apenas o e-book. Todo mundo... Então, quando vocês postam no Facebook de vocês aquelas capas maravilhosas do Star Wars, por exemplo, que geralmente é o que causa, o que destrói o Facebook, quando vocês causam lá, os leitores ficam, meu, que capa foda, eu quero o paper, eu quero colocar no meu celular, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando eu posto no meu site uma resenha com a capa de vocês naquela 4K, que a pessoa não tem nem velocidade pra baixar, eles perguntam, falem com eles, vocês não tem ideia de fazer uma página especial onde as pessoas possam ir lá e baixar essas capas? O site está responsável por fazer o nosso site. Ah, eu vou sim. O site vai sair. Eu juro. Não, não. Cara, o site sai e sai em breve. Eu não quero dar uma data fechada, porque... Você não vai cumprir. Ele é 14 meses. Ah, não. Adriano, eu vou cumprir. Qual é a data que você quer? 1º de agosto. Não. O site sai em breve, sai agora no 2º semestre. Então... 2º semestre tem 6 meses. Não, o site sai... Você tá no meu título ou você tá no meu título? Tá, me dê 3 meses pelo site, por favor. Não, o site sai... Ele sai primeiro muito focado em e-commerce, mas a grande ideia é em alguns meses transformar ele em um site de conteúdo. E aí a gente tá falando de... É... Embedar no nosso site vários conteúdos de fora. Então, resenhas, vídeos, etc. É... Papéis de paredes. A gente tem uma coisa paralela, que já sai do site. Mas também tá um pouco doido por causa do e-commerce. Mas que é expandir pra license. Então vender pôsteres, vender essas coisas. Mas... É... Tem toda uma questão contábil, fiscal, que demora um pouco. Além da questão de... Produção de conteúdo da própria Aleph. Sim. Como era o Abdução. Agora a gente tem o Blogger. Nós estamos com o Aquelo. Todo tempo depois daqui. Peçam pro Adriano voltar com abdução. Por favor! Volta! Chegue! Volta no crowdfunding. Volta logo! Quanto vocês pagam? O crowdfunding não é uma ideia muito ruim pro Abdução? Não. O crowdfunding com abdução? Vocês topam? É... Imagina. Vai... Você já... É... É você! Foi sorteado! É uma janela. É... Vocês gostam de Blogger Silverberg? Vocês têm ideia, assim, de publicar alguma coisa? Seu pai pirava, né? Eu nunca li nada do Silverberg. Meu pai pirava nele, assim... É que não, clássicos da ficção científica. A gente fez um clássico dele e é um livro que ninguém... Ninguém acha. Ninguém. Todo mundo pede. A Cristina também fica brava com a gente. Outro de compra! Outro de compra aí. Não tem nem tempo mais. Então é uma boa ideia. Vamos anotar aí. É que é uma série muito grande, né? É... Não, acho que tem muita coisa. A série principal dele, acho que tem oito ou nove livros. Então é... Aí, de novo, a gente tem quatro por mês. É um livro por mês. É... É um livro por mês. Pode ser. Boa ideia. Anota aí. Lameira. É... Galera. A última pessoa, senão tem um amigo que ia repetir ali, ó. Da Genela. Da Genela. Da Genela. Da Genela. O Igor ali. Ah, do Igor. Manda a Sena. Sim. É... Eu perguntei sobre o Douglas Adams, etc. Tem uma... Tem uma série de livros que... Tá. Sem... Tem uma série escrita, que é a série mais longeva, que é justamente uma série alemã chamada Perry Rodin. Quantos conhecem Perry Rodin? Tem alguma... Tem alguma... Tem algum interesse de publicar no Brasil, visto que é uma série muito boa. Tem uma infinidade de exemplares que podem ser publicados e ela tá muito apagada aqui no Brasil, tanto que é uma pessoa independente que acaba trazendo isso. Então, de novo... É... A gente tem o cronograma meio fechado até 2018. Se a gente não cumprir... É... A gente já tá atrasado comparado ao contrato que a gente tem com esses agentes. Então, vários agentes já tão meio bravos com a gente que as falas que é lançadas no passado. Por que eles não lançaram? Não, crise, não sei o que... Não, tudo bem. Espero que vocês fiquem bem. Estão bem preocupados. Mas... É... É... Mas eu acho que pelo menos a gente vai ter que respirar um ano sem contratar. E aí daqui um ano a gente vê o que tá disponível de novo. Porque a gente sabe que várias editoras tão olhando o mercado de ficção científica, mas... É... Não dá pra gente colocar a carroça na frente. Ahn... Teve mais um ali... Ó... Você já fez esse... Já fez. Eu vou passar por aí. Palavras, posso? Ahn... A minha pergunta é assim... Como o diabo nós perdemos da trilogia Darth Bane e Bármese que eu andei não conheci? Ah... Isso. Ahn... Vocês podem dar e-mail pra Disney ou pra Disney? Manda Disney... Ahn... Cara, pergunta pra eles. Ahn... Na verdade eu não posso responder essa pergunta. Isso é só a Disney que vai poder... Só a Disney que pode falar. Que pode... A gente pode xingar. A gente pode xingar. Xingar muito no Twitter. Pode xingar no Twitter? Eu não vou xingar a Disney, hein? Oi Disney. Ahn... A gente queria lançar tudo, mas eles tem uma necessidade de lançar livros... Mais livros mais rápido. A gente acha que não precisa. Mas eles discordam e eles são do Star Wars não a gente. É. Mas a gente ama a Disney. Não, não. Mas é... Isso que é muito claro. A marca Star Wars é totalmente de controle da Disney. E eles tem uma estratégia própria que independe da gente. Tenta fazer a nossa, mas eles... Os livros de Venise de Venise não foram publicados por vocês. Não. Isso. É compreensível isso com uma marca tão forte, uma empresa. Que eles precisam diversificar um pouco de editoras, entendeu? Eles precisam diversificar o risco, sabe? Então, livros infantis com essa, livros... Agora realmente o Darth Bandit... Entendeu? É, mas a gente pediu. A gente pede... Todos os livros de Star Wars que a gente acha que é legal, que vale a pena, a gente pede pra Disney. Eles dão alguns. É... Tão ansiosos de resolver lançar todo o livro. Posso passar o Facebook? Tinha o Igor lá, Igor? Pergunta aí. O Igor tá... Igor! Foi embora. Igor! Pergunta alguma coisa. Ó, o Igor é... Não é mais, né? Mas ele era o nosso compreendor da cultura, ele era responsável por todos os nossos livros estarem meio expostos. E toda a loja geek da... Nossa, loja geek. Ó, ele é responsável pela loja geek da cultura, na verdade. Vamos bater a palavra? Aê! 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 Foi a ideia da loja geek que vendeu lá a cultura. Maravilha! 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 Você quer saber? Não vou aumentar o desconto pra cultura. Não vou aumentar o desconto pra cultura. Se o Star Wars tomou tanto o trabalho de você, o dia a dia e o cronograma de lançar coisas, que vocês tão sentindo falta de um pouquinho de espaço pra lançar as outras coisas também, então... Sim. Aos poucos conseguindo... Sim! Não, sim, mas a gente sabia como a gente... Não, não, a gente sabia como a gente não é dono de Star Wars e a Disney que ia tomar essa opção, que talvez uma hora outra editora lançasse livro de Star Wars. Então a gente falou... Foi uma opção pensada. Vamos lançar o máximo possível, rapidamente, pra gente tomar o mercado, porque em breve outras editoras vão lançar. Então a gente conseguiu sair na frente, a gente tem hoje 15, 16 livros de Star Wars. 20. 19. 19? 19 livros de Star Wars. 20. 20. 20. 21. 22. Vou abrir aqui pro Facebook, aí depois a gente faz mais uma rodada rápida com vocês. Daniel, por que você tá com o bigode do Bill Kior? Teve duas reuniões que eu fiz com ele e eu não consegui. A Maria da Cintia, sabe, alguém lembra do Austin Powers, daquela boca? Eu não podia deixar de fazer isso. Cara, eu quero que esse bigode feito faca corte a carne de vocês. Gente, vai sair a continuação do Guerra do Velho? Vai sair todas as continuações. Sem pergunta. Meu Deus do céu. É porque essa foi a questão mais feita em todo o filme. Não, exceto a do grave, a nossa continuação não saiu. Eu só queria avisar, quem não sabe, que essa pergunta é mais feita. É porque o Guerra do Velho é muito bom. É muito bom. E eu tive que esperar um ano, desde que eu li o livro, pra poder conversar com as pessoas. E eu pensei que era muito bom. Vai sair começo do ano que vem. Essa vai pro Drie. Drie, quando a editora voltou a publicar a ficção científica? Sempre o pessoal te acompanha com o Jeremy Rayner. O cara joga... Que bonzinho, cara. Quando a editora voltou a publicar a ficção científica, era porque os outros não sabiam fazer? Eu acho que os outros não queriam fazer. Mas os que sabiam não queriam, não estavam interessados. E a gente fez de uma forma que realmente poucos sabiam. É... Daniel, pra você chegou mais graça do que... Daniel, Fernanda Carvalho perguntou. Daniel, por que você me condenou no TCC? Muita gente faz TCC e vem entrevistar a gente. Aí eu sugeri a ela fazer um projeto diferente do que ela tinha pensado e ela ficou brava. Mas aí logo depois ela me falou, agora eu entendi. Quando a gente vai lançar Nós, dos Amiatim? Ano que vem. E-book eu fiz. Ano que vem. O que vocês querem aí? Nós é o livro, uma distopia da década de 20, que inspirou em 1984. Inspirou, admirava o mundo novo. A gente fez uma tradução direto do russo. Tem até um brefácio do George Orwell, que a gente pegou os direitos pra colocar junto. Que ele fala... É muito legal que o brefácio é antes de ele escrever o 1984. E ele fala... Ah, o Huxley parece que copiou esse livro aqui, ó. É de quando ele vai dois anos depois e faz uma coisa muito parecida também. E aqui tem outra carta... Vou falar, ó. Tem uma carta dos Amiatim, ele foi mandado pra Sibéria, né? Por causa do livro dele. É como todo mundo. E tem uma carta dele pro Stalin pedindo desculpa. Desculpa, cara. Eu queria voltar. E a gente também vai colocar no livro. Tem mais adaptação cinematográfica vindo? Tem, né? Aliens. 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 Forrest. Forrest Gun. Tem o The Expanse, que virou série pelo sci-fi. Mais uma carta cinematográfica. Solares. Despertar da Força. Despertar da Força. O Rogue Side Picnic, que virou filme para Tarkovsk. Isso, o Caborro. Perdão. Acho que é isso, né? Um monte. Um monte, é. Então... Galera, vamos fazer... Tem mais uma rodada? Vamos lá. Vocês já tem o Life Depth pra traduzir, como fizeram com Aftermath? Já tem. Não, o Life Depth não chegou. A Disney falou que ia chegar, mas não chegou. Falaram que ia mandar pra gente. Beijo, Disney. Tô esperando. Vou mandar pra tradução. E depois a continuação do Galhada Velha é o que é mais espécie. É, é muito legal. Muita gente não gostou do Life Depth. A crítica gringa massacrou o livro mais, assim, do Star Wars. O Timothy Zan é o único cara que faz você ouvir Star Wars enquanto lê. Mas o Chuck Wendt foi melhor do Star Wars. Eu achei muito divertido, né? Mas acho que é... Talvez a gente escreva pra uma nova geração. E o pessoal que gosta de Timothee Zan talvez não goste tanto dessa... Quem escreve frases curtas, diretas, né? Marcas da Guerra é um livro muito legal, quem quiser ler. Vale a pena. É um novo cano de Star Wars que... E é legal, não sei se você viu. Nos créditos do filme, um dos pilotos é... É o menino do filme. Não lembro. É o Tenmin ali com oito anos. E aí você pega o... Qual o nome dele? Snap Wensley depois? É, Snap Wensley depois. Não esqueci o nome do autor. Que é o... É o piloto do J.J. Abrams lá, que tá em todo lugar. E ele é esse menino que tá com oito anos no filme. Ele é um piloto com trinta e tantos anos no filme. Como foi a receidão de vocês da tradução do título do Pedra do Céu? Na verdade é Pedregulho. Porque... Pedregulho no céu, foda. Pedregulho no céu nem ouvindo. Pedregulho no céu nem ouvindo. Pedregulho no céu era Seixo no céu. Mas eu também não ia vender. É, às vezes... Outro livro que ficou em discussão, assim, em muito tempo, foi para o Guerra do Velho. Em inglês soa muito mais Old Man's War, né? Parece um negócio assim. Old Man's War. Aí ficou a Guerra do Velho, Velho de Guerra. A Guerra do Velho, não sei o quê. Ficou mais... A Guerra para Velho. A Guerra para Velho. A Guerra para Velho em Portugal. A gente chegou aqui, sabe? Foi a Guerra do Velho. Traduz a Pedra da Letra. Os Velharias. Os Velharias. E uma das opções do cara que me coloca título é também a sonoridade, né? Então, pé-boa em The Sky. É mais ou menos que Pedregulho no céu. Pedregulho no céu. Mas é... A gente até pensou, né? Nas várias referências que... Pedra no céu é uma coisa insignificante no espaço, né? A Terra é só mais uma Pedra no céu. Acho que não. Não precisaria ser Pedregulho para passar essa mensagem. Acho que no miolo a gente até colocou Pedregulho. Um outro muito difícil também de tradução que a gente ficou... Meses foi o Scanner Darkly. Nossa! A gente tinha traduzido como Homem Duplo. Parece que ele não mordou um assassino, né? Tinha traduzido o filme... Não, na verdade não. A Roku traduziu Homem Duplo. Depois... É, foi... Não, foi um pouco antes. Depois... Não sei se foi uma combinação entre editora e distribuidora. E o Homem Duplo. Não faz sentido. Mas cara, Scanner Darkly não tem nada a ver. Não, é que tem vários pontos que a gente não passa, mas... É... Scanner Darkly é um trecho da Bíblia, né? É... É uma referência a um trecho da Bíblia. Por isso que a gente ficou coisa na Alcântara de todos os livros. Eu não tenho certeza. É... 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 Então a gente viu como foi a tradução desse... Desse trecho da Bíblia. O Pedra no Céu... É... É... Também tem uma relação com... É... É uma... É... 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 Mas tem um nome que tem o sentido por trás, vale a pena traduzir. Então... É... 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 A minha lágrima, caindo assim, eu tava levantando o sacanagem, tacando a chila dele, brincadeira. É um dos experimentos mais legais da vida editorial. Galera, agora a última questão. Por que vocês resolveram recomeçar a Duna? Porque eu não vendi. O Duna é o maior best-seller mundial da ficção científica. E no Brasil não representou isso, é um livro que vende bem. A gente lançou o Duna de algum jeito e foi sempre muito bichado. Porque teve uma tradução que atrasou mais de um ano de atraso, outra que atrasou. E a gente resolveu falar, vamos fazer um reboot, zerar, e vamos recomeçar com uma capa mais comercial, mais pegada de fantasia. Então, realmente, a capa do Duna não é o verme lá, super bem desenhado pelo Simonetti, o Max Simonetti. E vamos tentar... Agora, tem uma coisa que a gente vai fazer no Duna. Alguém não conhece a promoção Total Recall aqui? Quem não conhece? Ah, então deixa eu falar. Porque pode ser uma promoção que você tem uma edição antiga de um livro, por exemplo, Duna. Seja nosso ou seja da Nova Fronteira, ou qualquer outra editora, você pode mandar o livro pra gente. A gente doa pra uma biblioteca pública ou de comunidade. E você compra um livro novo com 50% de desconto. No Duna, como a gente tá... É uma coisa que a gente não quer, não gostaria de fazer. Mas hoje a gente acha que a capa não dialoga mais com o mercado. E acho que merece um relançamento, porque tem um diálogo com... Todo mundo fala isso, mas esse é de verdade. Tem um diálogo com Guerra dos Tronos, de jogo político entre casas. Que o leitor não tava acostumado antes, talvez. E no Duna a gente vai dar um desconto maior. Então ao invés de 50%, vai ser 70, sei lá, 80... A gente tá dependendo ainda maior que esse grade. 52. Mas por quê? Porque a única série que a gente tá mudando é no meio. A gente vai lançar o 4, 5 e 6 e no 3 a gente vai mudar as capas. Então realmente é uma coisa que a gente... A gente pesa muito pela coleção, pelas bombadas juntinhas, etc. E nesse, se você quiser, vai ter essa vantagem de comprar, muito mais barato. Mais barato. É... Mas é uma chance pra nós mesmos de continuar Duna como a gente queria, com investimentos de marketing. Vai ser o 7º. Vai ser o 6º, né? Até o 6º. Até o 6º. Até o 6º é garantido. Depois dos do filho dele acho que não. Agora o 7º foi adaptado no 6º. Quem deixou o 6º? O 6º? A partir desse ele escreveu... Foi o 6º, né? Porque ele escreveu metade e aí depois... A partir do 7º, o filho dele começa a escrever e não é tão bom. Assim como o Rama, que muita gente pede pra gente continuar... É... A gente lançou o primeiro e tem as continuações, que foram lançadas em parceria com o Gentry Lee, que é um outro escritor. Mas como o livro foi pensado como um só e os outros são extremamente criticados, a gente tem o livro melhor pra lançar, a gente acha. Acho que é isso, né? É... Quero propor mais uma coisinha aqui, a gente tem uns minutinhos. Vocês já ouviram aquele vídeo Under and Over, da abdução? Desculpa. Que é o Under and Over que a gente fez da abdução, que vocês soltam o tema, polêmico, como vocês quiserem. Qual vocês quiserem? E a gente deixa ele falar se isso é supervalorizado ou... Ou... Superestimado ou... Superestimado ou... Superestimado ou... Superestimado. É... E aí... Que mesma função desse? Isso... Mas lá a gente conseguiu escolher, né? Aqui vai vir o que... Aqui vai vir o que... O que for. Alguém tem aí uma... Dá você. Começa você com uma ideia. Uma... Uma eu? Vamos pular. Caraca. Eu não esperava isso. Dream Theater ou Ramones? Nossa. É um som. Dream Theater. É superestimado ou... Under and Over, Dream Theater. Superestimado. Dream Theater, quem não conhece... O rock... O rock progressivo. Metal progressivo. Tá chato pra caramba. Difícil de tocar, chato. Fica de mal com metade da galera. É... Ramones já foi subestimado. A Ramones já foi dito. Já Rush. Rush. Caraca. É bom. É difícil e é bom. Os dois já morrem. O que vocês querem falar? Raylan. Raylan. Raylan? Eu acho que é subestimado. É... Porque ele tá sempre colocado... É... Então foi o Robert Haylan, que é um autor de educação científica, que é considerado um dos três maiores do trio de ouro. Da era de ouro de educação científica. É o Asimov, Clark e o Hyman O Hyman acho que é sempre meio deixado de lado Mas ele tem uma coisa que o Clark e o Asimov, na minha opinião, tem Que é uma possibilidade de explorar coisas diferentes Se você pega o Tropas Estelares, que é uma pegada militar E discussão sobre cidadania Que é quase fascista o negócio E depois, alguns anos depois, ele escreve Estranho em Uma Terra Estranha Que a gente vai lançar Que foi uma bíblia quase hippie De amor livre E é um marciano chegando na Terra e tentando entender a ética da Terra Como funciona sexo, igreja, religião Então acho que ele consegue trabalhar em tantas áreas diferentes Que nem o Asimov, nem o Clark, que são geniais nas suas áreas, não conseguem Então acho que o Hyman é subestimado Principalmente no Brasil Kirk ou Kirk? Oi? Vocês já viram? Depois digita lá na internet É Shatner of the Mount É um vídeo muito bom em que ele canta que o Captain Kirk is climbing a mountain Captain Kirk is climbing a mountain O que is climbing a mountain? Gente, melhor vídeo de Star Trek que vocês vão achar na internet Shatner of the Mount Kirk? Kirk, eu que não sei Picard Picard? Por favor, Picard subestimado Capitão Sisko de 6ix9ine É, 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 que nem o número de perguntar do Sisko Mais alguma coisa? J.J. Abrams em Star Trek Subestimado Subestimado Subestimado, gente, não precisa tocar pedra no ordem É muito legal É ótimo Poxa, pô, tem pra todo mundo, cara Sabe o que acontece? Existe uma, existe uma... Assim como fala do Star Wars, mais cabeçudo Tem, tem, tem Existe uma questão Quando você é muito fã de uma franquia, de uma marca E acompanha muito tempo É claro Você vai esperar uma coisa muito parecida com aquilo que você está acostumado E que você sabe dos meandros, dos detalhes Quando existe uma extrapolação de criatividade Pra uma nova geração É necessário fazer concessões, não tem jeito E eu acho que assim, o Jerry Abrams fez concessões muito competentes Assim, eu não acho que... Eu não, eu gosto dos filmes, assim, acho que não faz Eu adoro Você está subestimado E a Nardra é fã, Nardra Ela gostar dos filmes, tem um filme boníssimo a mais Minha mãe também, minha mãe também gosta Gosta? Ela gosta dos filmes novos Minha mãe não gosta Então vai Cadê minha mãe, né? Eu sabia que ia cair um rio Olha, vou falar que é superestimado Vou falar que eu superestimado Porque eu também não vi Eu não vi, mas é muito cansativo quando você não viu E as pessoas te cobram muito o que você viu E você fica tipo... É o fã do que eu vi 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 Eu tenho que tirar cento ou mais episódios de Star Trek pra ver Quando eu terminar É que nem o pessoal, né? Por onde começar a ler Star Wars? Por onde começar a assistir Doctor Who? Sei lá O universo Legends ou o novo Cannery? Cara, eu acho que o novo Cannery tá sendo muito subestimado Porque tem muita gente criticando o novo Cannery por um apego grande ao Legends Que é muito bom Mas eu acho que o Legends não é nem super subestimado Acho que ele tá... Mas o novo Cannery, cara É... A gente nunca viu Já repeti isso Eu vou repetir de novo A gente nunca viu na história da cultura pop É... Um projeto tão ousado Quanto a Disney tá fazendo Star Wars Que é contar uma história Única em animação Em filmes diferentes Em spin-offs Livros, quadrinhos A gente viu um petisco disso com Matrix Muito pequeno Mas, meu, é muito ousado Isso pode revolucionar de uma forma a cultura pop Que a gente nunca viu Então, independente de você gostar de um livro ou outro E acho que muita gente lê um livro e fala Eu não gostei do livro Mas cada autor tem seu jeito, né? Então se você não gostou do Chuck Wendt Que tem o John Jackson Miller, que é muito legal, etc Mas eu acho que o projeto como um todo As pessoas ainda não tomaram noção da profundidade que você vai tomar Eu gosto muito que o novo Cannery tem muitas obras Que mantém o espírito de Star Wars É divertido É divertido Eu gosto muito da trilogia Tron Eu acho muito legal Ele tem um apelo muito Star Wars Mas não tem tantos livros, eu acho Do que eu vi No Legends Que tem esse gostinho de Star Wars divertido De chamar o Hulk de tapete ambulante Quanto tem no novo Cannery É, o Timothee Zan talvez seja mais... Ele é inteligente demais pra emular o George Lucas Então o Timothee Zan dá um quê militar e um quê estratégico Que eu adoro, eu adoro a trilogia Tron Mas não é... É uma boa evolução, mas não é o que foram os filmes despidenciados quase pulp É uma diversão quase despidenciosa ali Pra quem quiser saber o que eu tô querendo dizer com bobeirinha No Herdeiro do Jedi o Luke fica treinando a força com macarrão Ele fica tentando fazer o macarrão se mexer na mesa E vê uma pessoa sentada de frente pra ele Que tá levando muito a sério o que ele tá fazendo É disso que eu tô falando de bobeirinha, gente É muito gostoso de ler Você dá risada e fala Ai, que bobinho Mas ao mesmo tempo você entende a grandiosidade daquilo que ele tá treinando Isso é o que eu tenho de uma trilogia Tron É meio que uma prévia do que vai ser o Ron Juan no final do ano Então, isso eu acho muito legal E que eu sinto uma versão das pessoas que é diversificar, né Então o Star Wars consegue com os livros Diversificar o approach Então você tem o Tarpin e o Darth Plagueis Que são super biográficos, quase literários mesmo, pesados E agora nos filmes eles começam a fazer isso, né Em breve Star Wars vai chegar em série de TV e vai fazer cada vez mais isso E que é uma coisa que ainda os super-heróis não começam a fazer Que é diversificar o approach A Marvel começa a repetir o Demolidor É um pouquinho mais, mas não sai do... não incomoda, né É, e Star Wars acho que vai mais pra esse lado, vai ser tudo Disney É, do jeito que eles falam, eles falam, eles falam Agora... A gente pode conversar bastante sobre elas aqui É, Soprano, Madman e o resto Feito do resto, ou Breaking Bad tá lá embaixo, não é Do resto eu acho que Battlestar Galactica é uma que tá no topo Eu acho do cacete Sabe o que foi processado pela Lucasfilm? Sério? A série original? Porque qualquer coisa de ficção científica pop na época era pop em Star Wars É, 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 é Ele processou todo mundo, disse Star Wars Então Star Wars, como universo, comprem apenas R$ 79,90 R$ 79,90 R$ 79,90 Mas, ó, assim tem Firefly também, que é muito legal É, não, vai no Star Wars, é que não tem Nirvana, deixa não agar Porque assim, não assiste a não ser o Star Wars, né É, foi importante, ele mudou paradigma Só que pro Pai ter sido muito melhor do Nirvana, vamos caralho R$ 79,90 Poxa, o que é o que é o civil, né R$ 79,90 Nirvana, ou Rony Stone? Nirvana pra direita, Furfaitas pra esquerda Led Zeppelin aqui, Ramones aqui Por favor. Galera, vamos terminar. Tinha mais uma. O subestimado ou subestimado? Ou em Val? Ou em Cal? O subestimado é subestimado. Você pode... O em Cal foi da Devir, mas você tá falando com a O. Sim. O em Cal ou? Que é subestimado, é que é subestimado... O Ebius é um gênio, cara. Ele foi embora até cedo porque ele tava no auge dele. Muito cogumelo. Mas em Cal e Mundo de Edena também eu acho uma das melhores coisas dele. O auge da cor dele também. Não é pra mim, mas é que Moeves é foda. Legal. Pessoal, obrigado por ficar meio emocionado de falar com vocês.